Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver as obras que o governo Bolsonaro está fazendo no Nordeste e também irem mostrar duas entregas realizadas neste ano de 2021. Então, vamos começar o vídeo e ver por que a popularidade do presidente Bolsonaro só vem crescendo desde o começo do governo em 2019 na região Nordeste. Então, bora para o vídeo! Pessoal, então para começar, vamos ver o que o ministro Francisco publicou hoje no dia 10 de fevereiro de 2021. dia de liberar novos segmentos no Anel Viagem Fortaleza, que interliga as rodovias que chegam à capital cearense. Mais de R$ 250 milhões em investimento do governo do Brasil, executado em convênio com o governo do Ceará para garantir melhor conexão entre as principais portas do Ceará, fomentando a produção industrial do Estado e melhorando a fluidez. Música 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 Pessoal, o vídeo que nós tínhamos é o próximo vídeo. Vamos ver na sequência será de um nordestino mostrando e falando de mais uma obra que está em andamento no Estado do Ceará, que é a BR-222. E preste atenção para vocês ouvirem a diferença do governo Bolsonaro com os governos passados. Então, vamos ver o vídeo. Esse é o país dos meus sonhos. Vejam aí, BR-222, maquinário trabalhando, publicação de Fortaleza até o Porto do Pé-100. Estava parada há mais de 10 anos. Chega o governo Bolsonaro, que está com um ano e oito meses, e olha aí o que é que está sendo feito. Vejam o que é que está sendo feito. O que é o governo sério. O que é o governo que tem respeito pelo contribuinte. O que é o governo... Olha o que ele faz. Olha a grossura desse concreto, desse asfalto. Isso é uma obra para durar 100 anos. Isso é uma obra para ficar feita. Esse povo tem que aplaudir esse camarada, porque trabalhar desse jeito é preciso muita honestidade, é preciso muita força de vontade. É preciso ter muita fé. Parabéns, Bolsonaro. Estamos contigo. Vai em frente, presidente. Estamos juntos. Valeu, presidente Bolsonaro. O Brasil precisa de gente como você. Sério, honesto, competente. Valeu. Pessoal, a próxima obra que iremos ver que foi entregue em 2021, foi a conclusão do viaduto do Gancho de Gapona BR-101 em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Então, vamos fazer assim. Vamos ver as imagens de 2019, depois da conclusão, em 2021, e por último, vamos ver o relato dos moradores utilizando o viaduto depois da inauguração. Nós veremos como que ficou o viaduto depois de pronto. Então, vamos ver os vídeos. Pessoal, olha só essas imagens. Vou deixar o vídeo rodando, para vocês verem que não tinha nenhum tipo de obra em 2019. Que foi o ano que o presidente Bolsonaro assumiu o governo. Isso, para ninguém vir aqui e depois vai falar que é fake news. E que as obras é do Lula. Vai vendo aí, gente. Não tinha nenhum tipo de sinal de obras. Isso, há menos de dois anos atrás. E nós iremos ver mais à frente como que ficou diferente. Acabou com a salvatatória com sinal e fizeram o viaduto por cima de tudo. Vou deixar vocês verem o vídeo. Tchau. 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 Pessoal, agora, olha aí como que ficou o viaduto neste pequeno trecho do vídeo. Nós iremos ver como que foi a construção do viaduto. E no final do vídeo, como que ficou a obra depois de pronta. E logo depois, iremos escutar o morador falando sobre a obra e como que era antes nos governos passados. Tchau. 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 Isso aqui fazia muitos anos que precisava. Gancho de gabó aqui, ó. Asfalto novo, concreto de primeira qualidade. O PT nunca fez a quadrilha do PT e o ladrão do Lula. só fazia roubar o nordestão aí indo e vindo liberado, você é o cara Bolsonaro, só tem você pessoal, e eu não poderia deixar de falar das obras que estão em andamento no norte do Brasil, onde o secretário de portos publicou há alguns minutos atrás no Brasil temos cerca de 18 bilhões em obras portuárias em andamento e parte significativa está no norte do país, afirmou o secretário de portos do Brasil Diogo Piloni que também participou da cerimônia de assinatura de novos contratos dos novos TUPs nesses quatro contratos nós estamos falando aí, como o senhor bem falou são pouco mais de 600 milhões de reais de investimentos todos no corredor do Tapajós que é um sucesso absoluto uma nova fronteira e logística do país, que tem sido responsável por esse volume muito grande de crescimento de carga do Granel mas lembrando que hoje a gente tem assinatura de contratos no Granel Sólido Vegetal e no Granel Líquido também às vezes até em sentidos contrários o grão subindo o combustível descendo para abastecer ser interiorizado abastecer inclusive a própria produção agrícola o maquinário agrícola é importantíssimo esses terminais e essa alternativa que foi gerada com o Marco Regulatório 2013 que é o Terminal de Uso Privado especialmente para o norte do país impressionante o número de empreendimentos que tem pipocado na região norte e que tem investimentos não só são autorizações ou seja, não é só papel tem obra sendo executada nós estamos falando aí no Brasil todo de algo em torno de 17, 18 bi de obras portuárias em andamento e muito uma parte significativa disso no norte do país então esses terminais eles se prestam a atender a fazer com que haja uma cobertura de um gap de capacidade portuária a gente sabe que nas outras regiões do Brasil há uma situação de mais conforto do ponto de vista logístico mas no norte do país especialmente há um gap grande que precisa e tem sido coberto com esse arrojo com essa postura empreendedora de alguns representados aqui pessoal e agora nosso vídeo está chegando ao final mas não se esqueçam de deixar o like se inscrever compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e até o próximo vídeo tchau tchau